Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Chevrolet que apresenta agora detalhes da Trailblazer 2025 sem aumento de preço, tá? Mas antes de comentar detalhes sobre ela, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos Então, vamos embora! O SUV de 7 lugares acompanha as atualizações da S10 e tem uma versão única renomeada, tá? Mas vamos lá! Após revelar seu novo visual há duas semanas atrás, quando soltei um vídeo a Chevrolet compartilhou mais informações sobre a Trailblazer 2025 confirmando as mudanças previamente anunciadas e a lista completa de equipamentos de série para o SUV de 7 lugares baseado aí na plataforma da S10 Assim como sua contraparte, a picape, a versão top de linha, agora denominada de High Country mantém seu preço de R$ 368.550 A renovação da Trailblazer incorpora as inovações recentes introduzidas pela fabricante na nova S10 incluindo a atualização do motor, que é o Duramax 2.8 turbo diesel e a introdução do conceito do cockpit virtual composto por um painel digital em uma nova central multimídia Chevrolet MyLink Segundo a própria Chevrolet, a equipe de engenharia da General Motors recalibrou os amortecedores hidráulicos e revisou toda a geometria do conjunto do Trailblazer As bitolas foram ampliadas e o SUV agora vem equipado com pneus de alto desempenho projetados para melhorar o consumo e a estabilidade em curvas e a capacidade também de frenagem A direção elétrica progressiva também passou por atualizações com novos pontos de fixação visando reduzir a vibração transmitida ao volante e proporcionar respostas mais diretas A partir da linha de 2025, a Trail também conta com uma coluna de direção com regulagem telescópica permitindo o ajuste do volante em profundidade, além também da regulagem de altura A Chevrolet também implementou mais materiais do tipo soft touch introduziu também novos bancos dianteiros com espumas de múltiplas densidades e a parte central do assento e o encosto tornam-se mais macios enquanto os apoios laterais adotam compostos mais firmes Além disso, a Trailblazer 2025 também recebeu placas acústicas adicionais nas portas, coluna, teto e parede corta-fogo Outra novidade, na versão High Country 2025, é a inclusão de itens de série como os faróis de LED, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, portão de partida e chave inteligente O SUV também oferece sistemas avançados de segurança, como frenagem automática com detecção de pedestres alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa, alerta de pressão dos pneus além também de assistentes inteligentes de frenagem, acendimento automático dos faróis farol alto com ajustes automáticos, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro temos sensor de chuva, câmera de ré, controle eletrônico de oscilação de reboque e banco do motorista com regulagem elétrica A versão High Country é conhecida por seus elementos cromados na nova grade para choques, vidros, frisos, perdão, desculpa e retrovisores, seguindo o estilo característico dos veículos norte-americanos Além disso, capô, temos capô para lamas, rodas, emblemas e acabamento das lanternas e portas também foram atualizadas A GM optou por manter o design da Chevrolet Trailblazer semelhante ao da S10 sem grandes diferenças, né? O interior permanece o mesmo, com foco na utilização de duas telas uma de 11 polegadas para multimídia e outra de 8 polegadas para o painel de instrumentos posicionadas lado a lado O volante foi redesenhado assim como todo o painel e as saídas de ar A única diferença em relação ao S10 é a adição da terceira fileira de assentos com dois bancos extras, tá? O Trailblazer 2025 também conta com carregador por indução tomada 12V e portas USB do tipo A e também do tipo C O Wi-Fi nativo proporciona um sinal de até 12 vezes mais estável do que os smartphones e se conecta ao aplicativo Michael Chevrolet permitindo o controle remoto das funções do veículo além também de possibilitar atualizações remotas dos sistemas eletrônicos pela internet Quanto à motorização, a Trailblazer 2025 utiliza o veterano motor Duramax 2.8 turbodiesel que agora entrega 207 cavalos e 52 kg de torque A força máxima está disponível em uma faixa mais ampla entre 1600 e 2400 RPM e esse motor é combinado a uma nova transmissão automática de 8 marchas calibrada especificamente aqui para o mercado brasileiro a tração 4x4 também possui a forma reduzida, tá? A aceleração de 0 a 100 agora é feita em 9, segundos o que é nada mal, né? para um trambolho assim desse tamanho que é um segundo a menos do que o modelo anterior, tá? Então, bem mais interessante e quanto ao consumo de diesel, né? é de 9,2 na cidade e 11,2 na estrada que é até 12% mais eficiente de acordo com os dados do Inmetro em relação à geração anterior O novo Trailblazer 2025 é o terceiro lançamento da Chevrolet previsto para o ano de um total de 6, então chegamos aí, vamos dizer, na metade do caminho, né? O modelo estará disponível nas concessionárias da marca a partir de meados aí de maio então, já, maio já está batendo aí a porta, né? Então, resta pouco para esse lançamento realmente ter Trailblazers aí nas ruas, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui deixem aquele like, se inscrevam no canal realmente é muito importante aqui para a gente valeu, falou e até... até mais! Tchau! 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 Tchau!